Olá, na última semana a Petrobras informou o preço médio da venda de distribuição da gasolina para as distribuidoras que passará de ser de R$ 3,08 para R$ 3,31 o litro. A Petrobras considera a mistura de 73% de gasolina e 27% de etanol para a composição nos postos de combustíveis. O governador Elmano de Freitas reafirmou o compromisso em construir quatro novos hospitais durante o seu mandato. Os novos hospitais seriam na região do sertão dos Inhamuns, Crato e Maciço de Baturité. A Fundação Cearense de Recursos Hídricos, Afunsemi, registrou na última quarta-feira, no município de Capuí, a 202 quilômetros de Fortaleza, a maior chuva do ano no Ceará. O município recebeu 180 milímetros, de acordo com o órgão. O Papa Francisco declarou nesta última quarta-feira, dia 25 de janeiro, que o homossexualismo não é um crime e sim um pecado. Em entrevista, Francisco ressaltou a diferença entre crime e pecado e se enfatizou que a falta de humanidade com as outras pessoas também é um pecado. Além de falar que os bispos defendem as leis homossexuais. De acordo com o Papa Francisco, Deus ama todos os seus filhos e que a Igreja Católica deve receber a população LGBTQIA+, dentro da Igreja. Essas e outras notícias você confere através do portal anoticiedoceará.com.br. Tchau, tchau!